Treta, meus amigos! Olha a treta! Raquel Xerazade tá começando a perder um pouco da paciência e aumentando a tonalidade da voz e o jeito de falar com os outros. Deixa eu abaixar aqui. É o seguinte, minha gente, espero que o áudio dessa vez esteja bom, porque o áudio tava dando umas alteradas, assim, enquanto eu falava. Peço desculpas, mas já troquei o cabo, agora o cabo tá melhor. A resenha agora é o seguinte, gente. Gente, Raquel Xerazade foi conversar ali com... Esqueci o nome dele, cara. É um humano que fala grosso, ele fala igual aquele cantor, cara. Esqueci. Enfim, ela tava falando lá com o peão. E aí passou a Jenny, a Jenny passou e ela tava citando ali o caso da Jenny. Aí ela falou, ó, eu parei pra defender ela. Aí a Jenny perdeu a paciência e falou, nunca pedi pra você me defender. Aí ela falou, tio, não tô falando com você. Vamos ver essa resenha, cara? Se liga nessa. Olha o babado. Se liga. Eita. Minha gente. Vai ter uma treta na hora da votação. Raquel Xerazade tá chamando aí umas pessoas pra cima dela, que vai ser feio, viu? Vai ter gritaria, vai ter gente levantando pra apontar dedo. Podem ter certeza que essa fazenda será uma fazenda de baixaria também. A gente acreditou que... Ah, parece que o elecro tá de boa agora. Engano de vocês. Voltamos já já com mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E é nóis.